Obre a caçulinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Peraí para entrar! Peraí para entrar! Tira a pedra! Tira a pedra! Vai pegar na pedra! Vai pegar na pedra! Vai pegar na pedra! Vai pegar na pedra! Tira a pedra e ela entra lá! Peraí! Peraí! Deu! Deu já! Juntar ele, o Falcão e o Jeffy! Acabou o segundo! Vai pegar na pedra! Vamos fechar! Filma um bloco aí! Ou a redução! Opa! Tá sentando a pedra aí! Como que é bom ver os outros trabalhar? Alguém trouxe papel higiênico!